Mas é um sonho, você sair do cursinho agora para você ser médico é a melhor coisa da vida. O próprio ambiente do Poliado te estimula a estudar, porque cada matéria eles dão de jeito muito completo. Eles te dão toda a base, o material é muito bom, você se sente na concorrência e você vê que todo mundo se esforça e todo mundo te incentiva a estudar também, então isso é maravilhoso. Porque eu não tinha responsabilidade para estudo direito, eu não ia ter responsabilidade nenhuma, não ia conseguir estudar o tanto que tem que estudar. Tem noção das suas deficiências nas matérias, você tem que focar mais no que você tem mais dificuldade, não abandonar. Principalmente porque em medicina você tem que saber tudo. Então eu aprendi bastante como estudar e manter o foco. Sou uma pessoa completamente diferente agora, com certeza para melhor, então querendo ou não valeu a pena esses três anos, sabe? Eu fiquei mais adulto e cresci bastante. Tchau, gente.